E aí pessoal, lembra que algumas semanas atrás, eu não me recordo aos certos fazem duas, três semanas, trouxe um vídeo bem bacana para vocês aqui, falando sobre a integração do Azure DevOps com o Slack, onde você podia fazer aprovações das suas releases direto no Slack? Então, hoje eu tenho uma novidade para vocês que usam o Microsoft Teams. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre Azure DevOps, nosso amigo ali de todos os momentos, Azure DevOps. Como eu falei aí no comecinho do vídeo, algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo falando da integração do Azure Pipeline, do Azure DevOps com o Slack, onde você podia fazer aprovações de suas releases lá dentro do próprio Slack. Aparece uma telinha bonitinha com um botãozinho. O vídeo está aqui no cardzinho no topo da tela e você pode conferir também caso você utilize o Slack e o Azure DevOps. Ficou bem bacana o vídeo, eu trouxe para vocês ali como configura, fizemos juntos na tela, tivemos problemas juntos para que vocês possam ver aí como configurar e evitar passar por algumas dores de cabeça, né? É irônico que algumas pessoas vieram reclamar comigo, porque eu fiz um vídeo falando de Slack e não do Microsoft Teams. E eu tive que explicar para essa galera que, bom, a integração com o Slack foi feita pela Microsoft, né? E ela saiu antes do Microsoft Teams. Por isso também eu acabei trazendo o Slack antes do Microsoft Teams. Agora saiu essa mesma integração para o Teams, né? Só que saiu depois do Slack, né? Então, qual o problema de eu ter trazido um vídeo para o Slack? Enfim, hoje, para agradar a todo mundo, eu também uso muito o Teams. Estamos trazendo aqui como você faz essa integração também com o Teams. Lembrando, ela saiu depois do Slack, tá? Ela saiu uma release depois. Então, na última release do Azure DevOps que saiu essa integração, ela demorou um pouquinho para ser implantado para todo... Liberado para todos os Microsoft Teams, né? Para todos os tenants. Agora, eu acho que já está liberado para todo mundo. Está liberado já na minha conta, na conta do meu cliente, se eu não me engano, eu vi também que já estava liberado. Então, eu acho que já foi para todo mundo, até porque já saiu outra release do Azure DevOps. Então, bom, hoje, nós vamos ver como é que nós fazemos a mesma coisa que nós fazemos com o Slack, só que agora dentro do Teams, tá? Mas, antes da gente começar, já desce a tela aqui um pouquinho, tá? Clica no botãozinho inscrever-se, já dá o joinha aí, clica no curtir, já clica no sininho também para você ficar atualizado, receber todas as novidades do canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos também, tá? Para que todo mundo aprenda um pouquinho mais sobre Azure DevOps, sobre DevOps em si, sobre Teams, sobre Slack, sobre o que for que a gente vier abordar aqui nesse canal, né? Que eu espero que seja útil para todos vocês. Bom, vamos para a tela então do nosso computador aqui, que é o que realmente importa no vídeo de hoje, né? Eu estou aqui com o nosso Azure DevOps aberto, tá? Eu já vou para a parte de release aqui. Então, nós temos aqui o nosso Azure DevOps, está demorando um pouquinho para catear a tela, né? Está branca. Vou avaliar de novo para ver, porque às vezes isso acontece. Aqui a nossa tela de release. Deixa eu confirmar se essa release tem aprovação. Tem, ó. Tem aprovação. Beleza. Então, vamos fazer igual nós fizemos no vídeo anterior lá do Slack, né? A gente vai configurar isso aqui juntos. Eu não fiz nenhum teste inicial de como isso funciona, tá? Eu estou com a documentação aqui. Vou jogar para outra tela para ficar mais fácil para mim. Mas eu vou deixar o link dessa documentação para vocês na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar também, tudo certo? Então, agora eu vou abrir aqui o meu Microsoft Teams. O que eu preciso fazer? Eu preciso instalar o aplicativo chamado Azure Pipelines. Então, a gente vem aqui em aplicativos e eu vou procurar Azure Pipelines. Ele já está aqui, Azure Pipelines. Beleza. Eu vou adicionar a uma equipe e vou instalar. Vamos ver como funciona. canal geral. Em seguida, configure os recursos. Configurar o bot. Ah, tá. Então, aqui, ó. Já tem o Azure Pipelines. Eu preciso fazer o sign-in. Então, vamos lá. Azure Pipelines sign-in. Júlia Ruda. Sign-in. Ok, vamos autenticar aqui. Ele está abrindo uma outra tela aqui do lado. É para eu colocar a minha conta. Seguração de segurança. Seguração de segurança. Prova a autenticação. Ok. Vamos aceitar a integração. E, ok. Você está autenticado e agora você pode rodar comandos Azure Pipelines. Então, agora que nós já estamos autenticados, nós queremos fazer um subscribe para o URL de release. Então, eu vou rodar esse computador aqui, né. Deixa eu ver aqui. Azure. Cadê? Azure Pipelines. Subscribe. E agora eu preciso passar a URL da release. Então, a gente vai lá na nossa release. E vamos pegar a URL dela aqui. Tá? Que é... Vamos lá pegar a release. Vamos ver se é isso aqui. Tá aqui. E vamos ver se está certo. Bom. Não sei se aconteceu alguma coisa. Aconteceu. A Julia adicionou a subscription. Para deployment started, deployment completed e deployment aprovou pending. Tá? Para essa release aqui. Adicione ou remova a subscription usando a Azure Pipeline subscription. Beleza? Então, vamos ver se isso aqui de fato funcionou. Agora que a gente já configurou. Já recebeu o alerta aqui bonitinho. Vamos lá. Vamos iniciar uma nova release. Release 10. Pending approval. Vamos ver aqui se vai aparecer alguma coisa. Deployment started. E está aqui. Outra conversa que já abriu. Pre-deployment é pendente para release 10 no estágio de dev. Então, a gente pode aprovar ou rejeitar esse carinha por aqui. Vamos rejeitar. Acontece alguma coisa por aqui mais bonitinho. Beleza. A mensagem foi atualizada. A gente rejeitou. E como é que está aqui. Foi rejeitado. Vamos fazer aqui agora. Vamos iniciar outra. E vamos aprovar para ver o que acontece. Temos aqui outra pendente de aprovação. Ele avisa para a gente que aquele deploy falhou por rejeição. Iniciamos um outro. Aqui pedindo aprovação. Aprove. Aprove. Tendo ali. Aprovou e atualizou a mensagem. E aqui já está enfileirada a aprovação. Se você for olhar quem aprovou. Eu aprovei. Isso aqui fica bem mais prático. Não é mesmo? Se você tiver aí um grupo para a galera onde está todo mundo para fazer as aprovações. Isso aqui fica bem mais prático do que a pessoa precisar vir até o Azure DevOps. Às vezes só para dar um cliquezinho de aprovação. Eu gostei bastante do intuito disso aqui. Dá para você criar um canal de deployments. Talvez para poder receber isso aqui. Ou se você tiver um canal. Um projeto. Você criar um canal só para os deployments daquele projeto. Vai receber as notificações. Dá para fazer bastante coisinha legal. E o bacana é que ele fica aqui no log. Quem foi que aprovou. Que no caso foi a pessoa que apertou o botão. No caso eu. A gente consegue gerenciar as subscriptions. Vamos ver o que tem aqui de opção. No subscription. Eu acho que precisa usar a arroba. Azure Pipelines Subscriptions. Vamos ver aqui. Azure Pipelines Subscriptions. Ele mostra para a gente o que está subscrito no momento. A gente tem três subscrições para um pipeline. E a gente pode ver todas. O que acontece. Abre essa telinha que a gente pode remover. Algumas das informações aqui. Sei lá. Talvez você queira que só apareça aprovação. Você pode vir aqui. Vamos ver o Started. Por exemplo. Ver se isso funciona. Ok. Então. Quando for iniciado. Ele não vai notificar mais. Ele só vai notificar aqui. Quando for completado. E quando for pendente. Vamos remover isso aqui também. Eu quero que só apareça tendências. Para a gente ver. Ok. Vamos fechar. Então. Agora. Em tese. Só vai aparecer. Relacionados à aprovação. Eu vou cancelar essa release aqui. Provavelmente não vai aparecer nada lá. Porque eu cancelei todas essas notificações. E eu vou criar uma release nova. Beleza. Só deve aparecer. Provavelmente para a gente lá. Para a mensagem de aprovação. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Exatamente. Ele não apareceu. E nós cancelamos a release anterior. E não apareceu também. O Start de uma release nova. Apareceu somente. A aprovação. E o que mais que a gente consegue fazer aqui. Tem mais algum ponto interessante. Para a gente ver agora de momento. Azuri Pipelines. E o que eu posso fazer. Subscribe. Subscriptions. Reportar um problema. Sign in. Sign out. Então é basicamente isso que a gente viu mesmo. A gente tem a parte de subscriptions. Para gerenciar as subscrições. Tem a parte de subscribe. Para fazer uma inscrição nova. E o sign in. Sign out. Para poder fazer a autenticação. No Azuri. Pipelines. E o help. Para você ver o que tudo acontece. E eu acho que ele não é. Não necessário para a gente ver. No vídeo de hoje. E também o vídeo de hoje. Eu acho que já atingiu aqui um tempo. Ideal. Para vocês aí também. Assistir. Então. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Aquilo que a gente trouxe no Slack. Agora também está disponível no Team. Então aproveita. Usa nos seus projetos. Que isso aqui. Cara. Vai ajudar muito você. Vai ajudar muito vocês aí. Nos projetos de vocês. No dia a dia de vocês. Para poder fazer aprovações direto. Aqui. Pelo Teams. Isso aqui vai ganhar um tempo muito bom. Fantástico. Para todo mundo. Eu gostei muito. Isso aqui. E é relativamente simples. De configurar. No Slack. No outro vídeo. A gente quebrou a cabeça um pouquinho com algumas coisas. Mas aqui já está bem mais intuitivo. Já tem todas as opções ali. Inclusive o sign in. Já facilitou bastante as coisas. E isso aqui. Vai agregar muito. Para o seu projeto. Para o seu dia a dia. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito. Já desce a tela. Clica aqui no botão de inscrever-se. Clica no sininho. Espero ver vocês aqui. Próximos vídeos. E aquele abraço.